Música Agora são oito horas e mais vinte minutos, oito e vinte. Tempo bom, temperatura está em elevação. Nesse momento estamos com dezessete graus, sete de maio, dois mil e vinte. Já que hoje é o dia da saúde, né? É o dia também do oftalmologista, porque hoje é o dia da saúde ocular. Então nós estamos recebendo aqui a doutora Giane, mais uma vez, no nosso Café com Notícias. Doutora, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, amor, bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, nós já estamos também a partir de hoje retornando com a nossa live ao vivo, né? Então você pode assistir conosco no Imigrantes 94 FM, essa entrevista então com a doutora Giane. Doutora, vamos falar um pouquinho a respeito de exames, né? Essa situação, como é que a doença inicia, enfim. Vamos a essa explicação que é muito importante para o ouvinte. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a doença do Covid, os exames que existem e quando que eles podem ser feitos, né? Sim. Então, por exemplo, eu já conversei sobre isso aqui, mas hoje a gente tem duas coisas diferentes. Uma que é o Covid, a doença, né? E outra que é o vírus que causa isso, que é o coronavírus, tá? Então, quando a gente tem doença, a gente tem uma situação específica. Quando você só tem o vírus, é outra situação. Para a gente saber se a gente tem... Primeiro, para a gente analisar a doença do paciente, quando o paciente está doente, para a gente saber se ele tem alguma gravidade, se é sério, se não é, depende do quadro clínico dele, né? Daquilo que ele apresenta, dos sintomas e sinais. Sinais é aquilo que o médico examina e observa. E dos exames complementares, que são exames, por exemplo, como o raio-x de tórax, a tomografia computadorizada, o PCR, que é a proteína C-reativa, na verdade, para não confundir com o exame, é a proteína C-reativa, que é um exame de prova inflamatória. O dedímero, que é um exame que mostra alteração de coagulação. São exames que são para avaliar a doença do paciente. Certo. E existem exames que são para descobrir se tem o vírus, né? Tem ou não. Se tem ou não o vírus, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses exames do vírus, tá? A gente tem dois tipos de exames, tá? O RT-PCR, né? E a imunocromatografia. O RT-PCR é o chamado padrão ouro, é o exame que mostra o RNA do vírus, é o PCR, é o exame que é feito com o suave nasal, desculpa, o suave nasal e na boca, né? Então, para a gente avaliar se aparece o vírus ali naquele exame. E a imunocromatografia são os exames que dão a resposta do indivíduo, né? A tua resposta, por exemplo, a resposta do organismo ao vírus. Que aí podem ser, por exemplo, as imunoglobulinas, o IgG e o IgM, tá? Sim. O IgM é uma imunoglobulina que mostra a doença aguda, na fase aguda da doença. E o IgG é uma imunoglobulina que mostra a resposta do organismo na fase crônica. Então, eu explico assim, ó, que é mais ou menos como a gente brinca que isso é uma guerra, né? O nosso bandido, ele, a gente descobre o bandido pelo PCR, pelo RT-PCR, tá? Mas, assim, ó, às vezes, por exemplo, você tem uma loja, você tem câmeras nessa loja e um bandido entra na loja e existem pontos cegos nessa loja. Ele só vai ser visto em determinado momento. Com o vírus é mais ou menos a mesma coisa. Então, pra gente tentar entender um pouquinho, a partir do momento em que eu me contamino, quando eu me contamino, quando eu entro em contato com o vírus e o vírus penetra no meu organismo, que é a contaminação, eu demoro mais ou menos quatro a cinco dias pra começar a desenvolver sintomas, tá? Então, não é eu me contamino e já fico doente e começam a aparecer as coisas. E quando aparecem os sintomas? Porque muitas das vezes eu não vou mostrar sintomas, eu sou assintomática. Eu tenho o vírus, mas eu não sei. E eu estou passando o vírus, né? Então, o RT-PCR, quer dizer, o bandido, ele se torna visível pra gente mais ou menos em torno do quinto ao oitavo dia do contágio. Do contágio. Do contágio. Então, às vezes, e assim, a gente tem que entender que é como se fosse lá na câmera da minha loja, eu começo a ver um cantinho só do bandido. Conforme o tempo vai passando ou conforme ele vai indo mais pra frente, eu vou vendo mais do bandido. Então, quanto mais próximo do oitavo dia de contágio eu tiver, mais fácil do meu PCR descobrir esse bandido. Então, mais ou menos assim, em relação a mostrar o bandido que está entrando, que é o vírus. A minha defesa, que é dada pelo IgG e IgM, ela também vai demorar um prazo pra começar a responder, né? Imagina que eu vejo lá o bandido, até eu conseguir chegar na loja, até eu conseguir chegar lá pra pegar aquele bandido, demora um certo tempo. Então, pra mim ter IgM positiva, eu vou precisar mais ou menos do oitavo ao décimo quarto dia do contágio, pra mim ter evolução de IgM, que é a fase aguda, né? Eu perceber que o vírus tá ali, eu começar a me defender. Então, o ideal pra verificar IgM é em torno lá do nono, às vezes até décimo dia, depois do contágio, que eu vou ter um bom número de monoglobulinas que podem apresentar no exame. E o IgG, que é a fase de que eu já tô, já mostrei a minha defesa, eu já tô assim, sabendo reconhecer o vírus. É a fase crônica, é aquela que diz, eu já posso me defender de você, são os meus guarda-costas, digamos assim. Eles vão aparecer lá também em torno de oitavo a décimo sexto dia, tá? Então, quanto mais tarde, mais tarde eu fizer o IgG, mais fácil de eu ter ele positivo. Porque ele é importante pra gente determinar o caminho pra cura, tá? Pra cura e pra resposta do organismo. Então, por isso que os exames, eles não são a coisa mais importante em relação à doença. Pra doença, o importante pra mim é saber a gravidade do paciente. E essa gravidade, ela não é dada pelos exames de vírus, ela é dada por outros exames. Como esses que eu falei, o raio-x de tórax, a tomografia. Eu tô tentando explicar isso porque, assim, todo mundo sabe que no nosso país nós não temos exames para todos. E, às vezes, as pessoas têm medo de que não vão ser bem tratadas porque não têm um exame. Na medicina tem uma coisa que diz, uma frase que diz assim, ó, a clínica é soberana. O que que significa isso? Quando você, clinicamente, tem sinais e sintomas que indicam uma doença, nem sempre o exame vai dar positivo, mas aquela doença existe, porque a clínica é soberana. E os exames, eles são dependentes de um monte de coisa. Às vezes, até da qualidade do exame, do tempo que nós estamos falando aqui que foi feito o exame, da quantidade de sangue que foi usado, ou de soro, ou de material. Então, tudo isso é dependente do exame. Eu até posso usar, eu acho aqui, um caso que vocês lembram que o primeiro caso de óbito em Criciúma deu bastante confusão porque o exame PCR deu negativo. Isso. E depois o outro exame, a contraprova, que eles chamam, deu positivo. Certo. E todo mundo, meu Deus, estão mentindo o que que tá acontecendo aqui. Esse é um exemplo que os médicos diziam assim, ó, ele tem Covid porque a clínica dele é soberana. Tudo o que ele tinha indicava aquela doença, mas o exame não indicou porque a coleta no momento do swab dele que foi feito, talvez o vírus já não estivesse ali naquele local, ele podia estar mais abaixo já no pulmão, ou talvez não tenha sido no tempo, isso eu tô especulando, né, gente? Talvez não tenha sido no tempo que já podia aparecer. Então, essas coisas podem acontecer e os médicos sabem disso. Por isso que essas situações acontecem. Então, nem sempre que você vai consultar com uma queixa, você vai fazer o exame. Primeiro, porque não temos pra todos. Segundo, porque às vezes não seja o tempo correto, tá, pra fazer. Então, é preciso que essas coisas se juntem. Por isso que às vezes, na grande maioria das vezes, qual é a determinação do nosso país hoje, né? Porque nós temos que trabalhar com a nossa realidade. Não adianta a gente querer, ah, se tivesse exame C e fosse isso. O nosso país hoje tá dessa maneira e nós temos que viver com essa realidade, né? A saúde vive com essa realidade e estamos nos adaptando o melhor possível nela. Fazendo o melhor possível. Então, o que a gente tem? Você vai consultar com suspeita de, você acha que você pode ter o COVID. O médico vai te examinar e também acha que você pode ter o COVID. Mas aí, a doença, ela pode ser leve, moderada ou grave. Isso é baseado naquilo que você apresenta, naquilo que você tem e no prazo que você tem da doença. Então, às vezes, você tem uns sinais gripais, por exemplo, tosse, febre, coriza, tá? Hoje, esses são sinais de que pode ser COVID e pode ser um monte de outras coisas também, tá? Então, o que é o mais importante nesse momento? Primeiro, você não sabe o que é de certeza e nem o médico, porque ele não tem o exame pra pedir. Qual é a posição dele? Ele vai te dar sintomáticos, quer dizer, remédios que servem pra aliviar os teus sintomas e vai deixar você afastado pra observar. Porque vocês viram, nesses dias que eu falei, existe uma evolução dessa doença. Então, nós vamos estar evoluindo. É isso que tá sendo feito quando o Ministério da Saúde diz que a gente tem que telefonar pros pacientes, monitorar os pacientes, ficar cuidando o que eles têm, o que eles não têm, né? Se eles vão responder. Primeiro, se eles vão desenvolver a doença. Segundo, se eles vão desenvolver uma doença num quadro leve, moderado ou grave, tá? Perfeito. Então, é dessa maneira que a gente vai saber como conduzir. Pra gente, aí é necessário, aí às vezes você vai dizer assim, ó, ah, mas aí eu vou ter que afastar as pessoas que convivem com ele. Sim, essa é a determinação do Ministério. Por quê? Porque nós não temos como saber e, às vezes, vocês conseguem, talvez, compreender aqui, como é difícil, se eu não fizer o exame no período certo, por exemplo, ah, vamos supor que o Moro pegue a doença. Eu vou fazer os exames de todos eles. Mas eles vão estar em períodos diferentes de contágio. Então, o resultado daquele exame, ele pode não ser a coisa mais importante pra nos dizer se você tem Covid ou não, tá? E ele, inclusive, pode não nos dizer se tem ou não. Por isso que a gente afasta as pessoas. Porque aí, nós não estamos pensando, quando a gente afasta pessoas, a gente não tá tratando Covid. A gente tá evitando transmissão de vírus. Então, são coisas diferentes. Quando você tem um paciente doente, você tem, ou com Covid, ou com suspeita de Covid, você tem que pensar na doença e na chance dele transmitir pros outros. Aí, pra isso não acontecer, é afastar, deixar ele em casa. Todo mundo usa máscara, usa gel, usa álcool. O governo tem propagandas dizendo se tem alguém em casa, como que você tem que agir. Então, as coisas, elas estão sendo feitas e as coisas que se diz desde o começo, elas são verdades, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa atitude. A gente ouve 900 mil vezes. A melhor forma de não transmitir Covid é distanciamento social, usar máscara, lavar a mão, evitar de botar a mão na boca, usar o álcool gel, né? Pra você se tratar de Covid, depende da tua gravidade. Os exames, eles são importantes pra gente determinar, às vezes, por exemplo, um quadro que evoluiu gravemente e que daí vai ter uma importância. Ou se a gente quiser fazer essa estimativa epidemiológica, que é pra saber quem tem chance e que daí nós teríamos que ter exames pra todos. E nós não temos? Nós não podemos trabalhar com uma coisa que não existe, né? Nós temos que trabalhar com o que é real. Perfeito. Então, esta é a explicação. De repente, a pessoa vai consultar, mas não se faz o exame, então fica sendo monitorada. Monitorada. E se observar durante esse monitoramento necessidade de fazer exame, ele vai ser feito. Às vezes, o paciente é afastado. Essa semana, vou usar um exemplo aqui, por exemplo, eu atendi uma paciente com rush cutâneo, tá? O que que significa isso? A suspeita que eu tive pra ela é de que seja uma rubéola, tá? Porque as outras doenças também acontecem hoje. Nós não temos só Covid, né? Sim. Então, o que que a rubéola, ela tem um tempo de contágio diferente do Covid. Eu a afastei ela durante sete dias, tá? E aí, ela vai ficar afastada sete dias? Não, é por quê? Porque ela, pra ela não passar pras outras pessoas. A rubéola, na grande maioria das vezes, ela evolui benignamente, como é o caso do Covid. A pessoa tem uma gripezinha, uma febrezinha e melhora, né? Mas ela pode transmitir pra um monte de pessoas e quando a gente transmite pra mais pessoas, há um risco de gravidade de fazer, por exemplo, uma pneumonia viral por rubéola, que também é grave, tá? Então, por isso que a gente afasta as pessoas. Mas eu não fiz o exame dela pra saber se ela tem rubéola. Eu vou deixar ela afastada e vou observar o andar da carruagem e vou evoluir o caso. Sim. Tá? Perfeito. Muito bem. Até a gente tem exemplos aqui de um município da região que uma pessoa chegou de viagem e nada mais, nada menos do que cinco pessoas da mesma família estão sendo monitoradas, né? Sim. Então, no caso, tem que sair lá no boletim confirmado o caso, né? Mas isso também significa que seja um monitoramento também feito, né? Sim. Quando a gente monitora as pessoas, às vezes você tem um caso, uma pessoa doente, a gente pode monitorar, ou no caso esse que veio de outro lugar, a gente vai monitorar as pessoas da família porque eles são o risco de contágio. Então, a gente vai estar ligando, saber se tem sintomas. Por que que a gente às vezes fala, ah, eu vou monitorar sete dias? Eu falei que mais ou menos demora em torno de quatro a cinco dias para aparecer os sintomas, né? Então, o desenvolvimento da doença, a gente espera em torno até de sete dias. Por isso que a gente não aparecer os sintomas, provavelmente não vai desenvolver a doença, tá? Mas a gente tem que pensar assim, ó, se às vezes você tem um caso, por exemplo, positivo, é, ui, me afoguei agora, um caso positivo dentro da sua casa que tá em isolamento, você precisa do isolamento de quatorze dias também porque você não sabe quando que você vai positivar aquele exame, né? Então, por isso que sempre que você tem uma pessoa positiva na tua família, você tem que esperar os sete dias, sim, para desenvolver a doença. Mas tem que esperar quatorze dias de reclusão porque você não sabe em que momento você pode ter pegado aquela doença com ele ali, tá? Então, o quatorze dias dá esse prazo de aparecer sintomas e de ainda você ter o período evidente de parada de transmissão do vírus, que é quatorze dias. Muito bem. A senhora citou aí os dois exames que são feitos, né? Um nasal e outro aqui no atraqueiro. Seria mais ou menos por aí. É o mesmo exame, tá? É o mesmo exame, né? Ele pode ser feito de suave nasal, oral ou traqueal. Muito bem. Agora, aquele que é o mais positivo mesmo, de repente, pode dizer, não, a doutora Jair está com a doença. É o traqueal ou não? Pode ser também o nasal. Não existe? Não, existe essa diferenciação. Pode, essa diferenciação existe no tempo de doença. Por isso que é importante que seja o médico avaliar quando você vai fazer o exame. Certo. Tá? Porque pra saber o tempo correto pra fazer o exame. É, porque a doutora citou aquele exemplo de Criciúma, que é o empresário de radiodifusão. O primeiro exame que foi feito foi nasal. Isso, isso mesmo. E deu negativo. É, porque o que que acontece? Ele, ou, a gente não pode dizer exatamente por que que não pegou o nasal. Se foi, porque a gente não sabe, né? Se foi o dia, se foi o dia que não foi o bom pra colher. Se foi, se o suave foi, não foi bem coletado. Porque isso, isso depende também. Tem que ser bem feito o exame, tem, né? Não tô falando mal de ninguém, pelo amor de Deus, né? Só tô colocando questões que podem acontecer, né? Então, que a gente tem que ter essa noção, tá? Muito bem. Mais alguma recomendação para o nosso ouvinte, doutora Jane? Eu acho assim... Ah, uma outra coisa que eu acho importante a gente falar é a questão dos assintomáticos, né? A gente fala muito em assintomático, o que significa isso? O assintomático é aquela pessoa que ela pega, ela se contamina com o vírus, ela fica com o vírus no organismo, ela replica o vírus, ela pode transmitir o vírus, mas ela não desenvolve a doença, tá? Então, essa pessoa, ela é altamente transmissora. E isso é sério porque a gente não sabe, né? A própria pessoa... Então, a gente jamais... A coisa que a gente não pode fazer é acusar ninguém, né? Quando alguém positiva um exame, eu vejo, às vezes, os comentários, as situações... Quando alguém positiva um exame, ele está doente, né? Ele está com um problema, a gente não pode ser a pessoa a falar mal dessa pessoa, né? A gente tem que ser a pessoa que ajuda, né? Sim. Então, por isso que hoje, tá? Quando a gente não tinha transmissão dentro do nosso país, do nosso município, da nossa cidade, aqui comunitária, a gente só cuidava de quem vinha de fora. Porque o que você fazia? A pessoa tem chance essa de ter trazido. Por exemplo, esse caso que nós falamos. Ele veio de algum lugar, nós fazemos ele ficar separado e a família que está junto para nunca contaminar. Hoje, a gente não sabe. Qualquer um de nós pode ser. Então, todos nós somos potenciais contaminadores. Então, a coisa mais importante para a gente hoje é a gente cuidar do outro. Porque, assim, e se cuidar também, claro. Mas quando eu estou falando que eu não sei se eu sou transmissora, eu tenho que cuidar para não transmitir para os outros. Como eu vou fazer isso? Usar máscara, lavar a mão, distanciamento social. E, gente, assim, ó. É muito difícil, se vocês estiverem observando o dia a dia de vocês, é muito difícil a gente ficar totalmente distante das pessoas, né? Às vezes, você compartilha qualquer coisa que seja, uma folha de papel, você pode compartilhar. Não sei se vocês viram na televisão que na Alemanha, eles comprovaram que quem transmitiu de um funcionário para outro foi um saleiro, né? Que eles trocaram o sal na hora da refeição e um levou o vírus para o outro. Então, é difícil. Por isso que a gente tem que estar sempre de olho aberto, né? E com o coração aberto também para entender que se alguém ficar doente, não fez isso de propósito. E nós estamos ali para ajudar, né? A gente tem que ser solidário. Então, eu acho que isso é uma coisa bastante importante. E quem adquire o vírus tem que compreender que ele também precisa evitar de passar para os outros. Também tem que ser solidário. Uma coisa, não sei se você tem tempo para falar isso, mas uma coisa que eu já falei desde o começo que muitas coisas estão sendo estudadas e descobertas, né? E parece que nós já temos mais ou menos real a letalidade do vírus. Que ela está estimada em torno de 0,7%, tá? Na melhor das estimativas, tá? A pior é de 1%, mas a melhor... Então, eu trabalho sempre com número positivo, né? Vamos pensar no 0,7, tá? Lógico. Então, assim, isso foi determinado lá nos Estados Unidos porque Nova York viveu aquela loucura toda ali. Então, lá em Nova York, eles conseguiram fazer dados que permitam a gente calcular isso, né? Então, a gente tem uma ideia de 0,7% de letalidade. O que é que isso representa? Lembram que já foi falado muitas vezes que para essa doença acabar, nós temos que ter... Acabar não. Para arrefecer o fato da pandemia, a gente precisa em torno de 70% da população contaminada. Contaminada, desenvolva a doença ou contaminada que seja assintomática, mas contaminada, tá? Sim. Se a gente compreender que para a gente ter... Nós temos mais ou menos 200 milhões de habitantes no Brasil? Isso. 70% de 200 milhões de habitantes são... 17,14... 140... Me ajuda aí, professor? 140 milhões, né? De pessoas contaminadas. Se a gente determinar... Vamos fazer 1% para ficar mais fácil para a nossa conta, tá? Mas seria 0,7%, mais 1%, 1 milhão e 400 mil mortes. É a letalidade. É a letalidade prevista. É, independente do que a gente faça, né? É mais ou menos o que é previsto. O que a gente pode modificar desses números? Essas mortes podem acontecer muito rapidamente, né? Em, sei lá, 90 dias, 60 dias, dois meses. Essas mortes podem acontecer muito lentamente. Ou a gente pode fazer com que demore para as pessoas pegarem a doença e dar tempo para se desenvolver uma vacina ou um remédio que faça realmente efeito que a gente ainda não tem, né? Não tem nada, né? E assim, as pessoas entendam que os protocolos de tratamento que existem hoje, eles usam cloroquina, eles usam anticoagulação, eles usam azitromicina, usam rosetamivir, né? Que é o novo. Ainda no Brasil não tem, mas os outros remédios têm, tá? Todos esses remédios estão sendo usados, né? Eles são permitidos em determinados momentos quando é grave porque são remédios que já existem. Então, aí, eles... Mas eles não estão mostrando efetividade real, né? Conseguiram diminuir o tempo de permanência no UTI para mais ou menos 15 dias, 14 dias, em algumas mais situações, mas não é comprovado. Então, a gente... Oh, meu Deus, é fala demais. A gente não tem remédio real e a gente não tem vacina. A chance é, se a gente demorar para atingir esse número de contaminação, talvez nós tenhamos menos de 1 milhão e 400 mortes, porque nós vamos descobrir a vacina, o remédio. Mas a gente ainda não tem essa previsão, né? Então, por isso que é muito importante esse distanciamento, né? Isso. É o que temos. É o que a gente tem que ficar automaticamente. É o que temos. É claro que nós temos que nos adaptar e tentar fazer o melhor, né? A minha avó dizia que é como é de um limão, tem que fazer uma limonada, né? É muito importante. É o que a gente tem que tentar fazer agora, mas essa é a nossa realidade. Tá certo, então. Muito obrigado. De nada. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente. E ficamos na esperança aí de que alguma substância seja encontrada já para amenizar essa situação, né? Amém. Eu espero que tenha sido bom para as pessoas, que elas tenham compreendido e estou sempre à disposição, tá bom? Um abraço, um bom dia, um ótimo dia de trabalho. Obrigada para todos. Tchau. Muito bem. Doutora Giane, já cadeira cativa aqui no nosso Café com Notícias, né? Trazendo mais detalhes e informações e essa explicação sobre os exames, então, para o coronavírus e também a Covid-19. A gente volta já com mais informações aqui no nosso Café com Notícias. ZYV 314, Rádio Imigrantes FM 94.